Um dos principais desafios de pequenas, médias e grandes empresas é gerenciar com eficiência as equipes, principalmente quando a atuação é fora do espaço corporativo. O Rogério é dono de uma prestadora de serviços e passou por isso. A Connect Empreendimento é uma prestadora de serviços, a gente trabalha no ramo de construção e manutenção de rede e a maior dificuldade era fazer o gerenciamento das equipes de campo. Foi aí que a gente saiu em busca de uma ferramenta que pudesse colocar inteligência e a gente conseguisse enxergar através do sistema qual era a real situação das equipes em campo. O Rogério não encontrou a ferramenta ideal, mas resolveu o problema através de uma parceria que, inclusive, deu origem a outra empresa. A GeoSiga nasce da necessidade do Rogério, que tinha muita dificuldade em encontrar um parceiro que trabalhasse a questão relacionada à eficiência, à produtividade das equipes deles. Onde a gente enxergou que, ao invés de focar na segurança, a gente poderia fazer diferente. Aumentar a produtividade, manter a qualidade e diminuir os custos dele. Apenas com as informações que a gente recebia dos rastreadores, comunicadores, da tecnologia que a gente trabalha. Com a nova ferramenta, o Nalvio, além de resolver o problema do Rogério, ajudando, inclusive, na conquista de vários prêmios de eficiência, percebeu que poderia oferecer algo novo ao mercado. Desenvolvedores da própria ferramenta, o Nalvio e a equipe conseguem utilizar as mais variadas tecnologias para personalizar o serviço de acordo com a necessidade de cada cliente, garantindo, assim, maior eficiência e aproveitamento. A gente entende que o mercado está muito focado em rastreamento. Então, a GeoSiga vai pela linha de rastreamento também. E, um pouquinho além disso, que entra muita parte de tecnologia. Então, entender a necessidade do cliente para conseguir entregar algo diferenciado. Então, depende muito da necessidade de cada um, mas a gente usa as melhores ferramentas para suprir todas essas necessidades. Para o Nalvio, com o surgimento ou aprimoramento de novas tecnologias, vai ser possível contribuir e ajudar ainda mais os clientes. A gente, na GeoSiga, percebeu que, com o advento de tecnologias ligadas à internet das coisas, os IoT e o machine learning, a gente consegue fazer muito mais pelo cliente. A gente consegue enxergar hoje quais as tendências, para onde o negócio dele aponta, até mesmo para onde os concorrentes dele têm ido. Para que, assim, a gente consiga levá-los a novos horizontes, novos patamares e, mais que isso, trazer solução para o negócio dele. Legenda Adriana Zanotto